3 erros que os criadores cometem ao tentar foguear o seu coleiro Fica comigo nesse vídeo para você não cometer esses erros e você ter sucesso aí na sua criação Mas antes de tudo eu não poderia deixar de pedir para você deixar aquele likezão da humildade E se inscrever no canal também se você ainda não for inscrito Aqui na descrição tem um link do nosso grupo de WhatsApp que eu criei A galera se comunica bastante, troca muita ideia Se ajuda só a galera cabeça, só a galera top Você vai se amarrar, entra lá que você vai gostar Primeiro erro que a galera comete ao tentar foguear o seu coleiro é Ficar colocando áudio no telefone de canto ou de piada de penha para o seu coleiro foguear Galera, coleiro é um pássaro territorialista Toda vez que ele está frio, ele não está cantando E você vai lá e coloca um coleiro Que o coleiro do áudio do YouTube, ele está arrebentando Ninguém vai gravar um vídeo do passarinho dando e, 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 tweet, tweet Quem está ali fazendo vídeo para o YouTube Vai botar o passarinho marretando, o passarinho batendo na cabeça Então se você pega um passarinho ali que está pronto, naquele canto ali que você está botando no seu celular Para o seu coleiro, que às vezes está voltando de muda Às vezes está ali um pouquinho frio, está tentando até os primeiros cantinhos Você vai lá e coloca o passarinho prontão, marretando para tentar abrir seu coleiro Esse é um dos piores erros que você pode cometer Porque, como eu disse, o pássaro é territorialista O coleiro é territorialista Ele vai entender que ele não está bem Tem um pássaro que está completaço ali, inteirão de canto Inteirão de ordem A primeira coisa que ele vai fazer é correr Topetar, esfriar, ficar bolinha, ficar quietinho Porque ele está vendo que tem um coleiro que está melhor do que ele Ou querendo tomar o território dele Ou chegando para tomar o território dele Segundo erro que a galera comete muito Quando quer afoguear o seu coleiro ou o seu papacapim Ficar esfregando o coleiro no outro Às vezes o seu pássaro ali Como a gente está falando aqui, todo mundo já sabe que está frio Você pega o seu pássaro frio Aquele famoso amigo que chega assim Pô, deixa eu dar uma taladinha aqui para ver se está com ordem Tu só botou para tomar um bolinho de sol Aí o amigo fala assim Deixa eu dar uma taladinha aqui para ver se já está com ordem Aí tu deixa Já aconteceu isso comigo Que eu marquei bobeira O meu coleiro, o coleiro Caio Abra Tá, o coleiro Caio Abra Estava acabando de sair de muda Tinha passado um rato No antigo criatório Que ele ficou sem rabo Ele tinha uma semana que ele tinha se recuperado desse trauma Eu botei ele para tomar banho de sol E veio um coroinha com um coleirinho mudo, 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 mudo E o coroinha falou assim Vê ali, deixa eu ver se meu passarinho está com ordem Eu pensei assim, o passarinho do cara está mudo O passarinho está fazendo nada Quando o passarinho do coroa viu o coleiro Caio Abra Meu irmão O passarinho começou a fazer igual cobrinha Enfemando com o coleiro Caio Abra E cantando, cantando, cantando O coleiro Caio Abra topetou e fez Eu na hora falei Não, não Para, 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 para Porque o meu pássaro Ele tinha acabado de sofrer um trauma Não estava cantando bem E eu fui lá Achando que o pássaro do cara era ruim Deixei ele esfregar no coleiro Caio Abra É nesses detalhes Que às vezes um pássaro fica corrido É nesses detalhes Que às vezes o pássaro fica bobão Tá? Então não fica esfregando O teu coleiro Um coleiro de ninguém Enquanto ele está frio Nem deixa Ah, deixa esfregar para ver se está com ordem Não deixa, cara Vai esfregar em outro coleiro O meu não Deixa o meu bichinho quietinho aí Está tomando só banho de sol Meu bichinho não está bem ainda Está se recuperando O terceiro erro Que os criadores cometem Ao tentar foguear o seu pássaro É dar mão com o passarinho frio O passarinho está frio Está sem cantar Está às vezes cantando Mas fica carretilhando Aquele Parece até o Remix do Furacão 2000 E o cara vai lá E pega na mão E vai dar uma voltinha com o bicho Aí você passa Às vezes na porta De um amigo aí Que está arrebentando Com o passarinho de cantar O teu passarinho Vai só piar de frio Passarinho frio Cara Você tem que deixar ele firmar Num prego Os meus coleiros aqui Eles ficam presos Num prego Tá? Quando eles estão cantando Muito bem Eu começo Dar uma mãozinha Para eles A única coisa Que eu faço De diferente Com os meus pássaros Quando eles ainda Estão frios De manejo Com mão É botar na porta Na minha casa Para eles tomarem Um manzinho de sol E só isso Eu não fico dando passeio Com um pássaro Enquanto o pássaro Está frio Você só vai desandar O teu pássaro Galera Não cometa esses erros Filho Se o seu passarinho Tomar medo De um coleiro aí Que você esfregou Na gaiola dele E as vezes É seu vizinho Você nunca mais Vai poder passar Na porta do seu vizinho Eu já faço Galera E vocês acham Que quando eu chego Aqui para falar As coisas para você É que eu fui no canal Do fulaninho E vi ele falar Uma live E copiar para vocês Não Eu só falo Coisas que acontecem Comigo Que já aconteceu Na minha criação Tá Eu não venho falar Que coisa Que fulaninho de tal Me disse Quando eu venho aqui No canal Para poder falar Alguma coisa para vocês É o que eu estou Vivendo na minha criação É o que eu estou Fazendo no meu manejo Então Eu já deixei também Esfregar o coleiro Num filhote Que eu tinha De um ano e meio Mais ou menos O vizinho aqui do lado Meu passarinho Ainda não estava bem Ele esfregou O passarinho dele Começou a cantar Na cara do meu E o cara Quando o coleiro dele Está cantando Na cara do teu Tu acha que ele vai tirar? Não vai não Ele quer que o passarinho dele Arrebente mesmo Ele está ali Se achando O meu passarinho Está cantando Na cabeça dele Caraca Fiz um bom rolo Peguei um passarinho bom E aí O meu coleiro Ele é meu vizinho O meu filhote Aqui de um ano e pouco Dois anos Ficou com medo Do coleiro dele Toda vez Que eu pendurasse Na porta da casa dele Ou passasse Na porta da casa dele Com ele na mão Meu filho O passarinho Correu com o coleiro dele Porque o meu passarinho Não estava bem Galera Se você não cometer Esses erros Já é meio caminho andado Para você ter sucesso Na sua criação Deixa o like Se inscreve No canal também Compartilha com a galera Ajuda o canal A crescer Eu preciso muito Da ajuda de vocês Para esse canal crescer Nesses dias Um camarada Parou aqui no canal Pegou um vídeo meu Olha só O camarada pegou Um vídeo meu Aqui no canal Colocou no canal dele E sabe o que o camarada fez? Reclamou direitos autorais Como se eu tivesse copiado O meu vídeo Do canal dele Cara O cara simplesmente Pegou um vídeo Eu falando Eu fazendo tudo Colocou no canal dele E denunciou Como direitos autorais Como se eu estivesse Copiando dele Com isso O YouTube me notificou E diminuiu Dragicamente O meu público Então Por favor Você que pode Deixar seu comentário Você que pode Deixar seu like Você que pode Compartilhar Em uns grupos Do WhatsApp Dá essa força Aí pro amigo Tá bom? O que eu venho trazer Aqui pra vocês Eu trago de bom grado Tá? Eu não tô cobrando Ninguém a nada Eu não tô te vendendo Produto Eu não tô te vendendo Curso Eu não tô te vendendo Camisa Eu não tô te vendendo Nada Tô vendendo Rifa nenhuma Eu não tô ganhando Nada O que eu estou fazendo Aqui É te ajudar Pra mim Suficiente Monetização do YouTube Se ele me der Monetização é suficiente Fora isso Eu não preciso De nada Muitos amigos Já tentaram ajudar Vamos fazer a reforma Do teu criatório Meu amigo Não precisa disso Uma hora Eu vou conseguir Tá bom? Por isso Eu conto muito Com vocês Esse canal Só cresce Se você que tá aqui Com a gente Apoiar É isso aí Sorte na vida E sucesso Na criação Deus abençoe